Música Alô meus amigos do Rio Grande do Norte Nos assistem em todo o estado pela TV TV Acabo Corrões Novos, Natal, Caicó, Açú, Mossoró Pra você que é aqui do Ceridó, mas que está em Natal, é de Caicó E todos os anos participa da festa do trabalhador Estou aqui ao lado de Marcos do Manhoso Vai trazer pra gente as atrações Pra você que é caicóense, mora aí em Natal Gosta de vir pra Caicó, gosta de vir pra o Ceridó Se prepara porque vem aí 4 anos da festa do trabalhador no Manhoso em Caicó Confira as atrações Vai! Lúcio Rodini! Eita que calor! Já ao nosso lado Marcos do Manhoso 4 anos, festa do trabalhador E aí Marcos, tudo pronto pra mais uma grande festa Com muitas atrações este ano, não é isso? Com certeza, olá telespectadores, Cardoso 4 anos da festa dos trabalhadores do Ceridó A primeira festa foi numa quarta-feira Um desafio, né? Você fazer uma festa num sítio numa quarta-feira Foi um teste de fogo, né? Vamos dizer assim E esse ano a gente comemorando 4 anos Realmente podemos dizer que essa festa já está no calendário de eventos aqui no Ceridó E podemos dizer até no Rio Grande do Norte Por que dessa festa? Porque até então a gente não tinha um dia que comemorasse Aliás, tinha o dia, que era o dia do trabalhador Mas não tinha uma festa em comemoração A gente Que eu, você, telespectador, você, Cardoso Nós somos trabalhadores E a gente criou essa festa E totalmente sem fim lucrativo Como assim sem fim lucrativo? Por exemplo, Cardoso Porque toda a renda que é revertida lá do bairro É revertida pra compra de alimentos e higiene Que a gente doa pra instituições E a rolha também Cada litro de bebida que você leva A gente, ao invés de cobrar dinheiro A pessoa leva 5 quilos de alimentos não perecíveis E a gente doa pra instituições Então, essa festa tem um lado duplo, um lado bonito Que além de a gente se divertir, brincar o nosso dia Que é o dia do trabalhador Tem também o lado filantrópico, né? Que a gente doa alimentos pra instituições Que realmente necessitam Não só em Caicó, mas em todo o Ceridó Inclusive, é uma festa que marca, como você disse Os trabalhadores, né? E é um momento de confraternização também, é isso, Marcos? Com certeza Hoje, não só Caicó, mas todo o Ceridó Se encontra lá no Manhoso nesse dia E também em boa parte da Paraíba Então, o Manhoso hoje, graças a Deus É algo realmente que as pessoas esperam o ano todinho Pra aquela festa, pra se confraternizar, brincar E nada mais, nada menos do que no dia do trabalhador A gente brincar, se divertir E também ajudar quem está precisando Porque tem muita instituição que está precisando Não só em Caicó, mas no Ceridó O ano passado foram mais de 3 toneladas De alimentos que foram doados Pra 8 instituições aqui em Caicó e no Ceridó E esse ano a nossa meta é arrecadar Entre 3,5 toneladas a 4 toneladas de alimentos Se Deus quiser, iremos bater essa meta Pra doar pra mais de 8 instituições Não só em Caicó, mas em toda a região do Ceridó Quem começa, quem abre a festa dos trabalhadores? Nós temos esse ano na tenda, né? A novidade, que são duas atrações na tenda Que é Brandões de Forró e Dão Amado Nós temos também no palco principal Rainel, aí de Corras Novas Um abraço pra turma de Corras Novos, né? Nós temos também Laércio Vandeirão E a banda de nome nacional Nós temos Braça do Forró Fazendo um super show Pra esse dia 30 Próximo domingo, dia 30 Lá no Sítio Manhoso Comemorando 4 anos de festa dos trabalhadores do Ceridó Confira um pouquinho de Braças do Forró Uma das atrações 4 anos Festa do trabalhador em Caicó Manhoso Na tela e eu volto já Vai! Do Sorradori! Eita, que calor! Nessas anasas que eu faço pelo vago Lembranças trago do fantástico de galpão Amadrinhado de guitarra e bateria Traga alegria nesta caixa de botão O baile esquerdo, o povo dança a noite inteira Na descadeira, no sampaio e randeirão E nem é que nem é que eu canto desta maneira Vem que não queira, vai me dando calor Que calorão, que calorão Na brincadeira vai me dando calor Que calorão, que calorão Tá me esquentando e tá me dando calor Fui numa festa do pior acendimento Até aqui deixa-me bater de emoção Quando o batataço de porca vem a tocando E descolando uma pipoca de pedrão Uma guria me agarrando lá no canto Eu sou santo, mas o resto de montão Quando o brinco tá me rolando no par Caí na parra e comi dando calorão Que calorão, que calorão Na brincadeira vai me dando calorão Que calorão, que calorão Na brincadeira vai me dando calorão Que calorão, que calorão Na brincadeira vai me dando calorão Que calorão, que calorão Tá me esquentando e tá me dando calorão De vez em quando acontece Que um conjunto tá tocando Um bandango bem pagão Em tritada responsando No ouvido do gaideiro De repente chega um piano E curte chance, gente Tão pedindo, vandeirão Tão pedindo, vandeirão Tão pedindo Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta aqui com a V2Net Aqui a sua internet é mais veloz Ao nosso lado, querido Wendel Gomes Que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores Internautas também do nosso blog Wendel, como as pessoas devem fazer? Qual os números de contato com a empresa? A V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação muitas vezes Quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso Hoje temos o call center, né? Atendemos aí 24 horas E os contatos, né? No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante é o nosso site Que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br A cidade de Caicó Possui um restaurante com a maior variedade da região Comida regionalmente saborosa Carnes selecionadas Saladas diversas e massas Tudo com a qualidade dos mais exigentes gostos Estando em Caicó Não esqueça de saborear delícias no ponto certo Ponto certo Rua Ceridó 720, Caicó Cone 3417 4084 Alô amigos do Rio Grande do Norte Como noticiamos Já estamos ao nosso lado Doutor Belizio Neto Geriatra Vamos bater o papo com ele agora Aqui no programa Sobre dois assuntos importantes Esquecimento E também Alzheimer O que é o Alzheimer? Tratamento Enfim Todas as informações E quem já nunca esqueceu alguma coisa A idade contribui para isso também Doutor Belizio Neto Prazer estar com a gente No segundo programa TV União Nosso bloco Cardoso Silva Pra todo o Rio Grande do Norte Olá Cardoso Olá amigos do Rio Grande do Norte Uma satisfação Poder participar Mais uma vez Deste programa Podendo contribuir Com informações Para a saúde Das pessoas Que nos assistem Que querem envelhecer Com saúde Hoje o tema Envelhecimento Hoje o tema É esquecimento E doença de Alzheimer São duas coisas Que estão bem associadas O esquecimento Ele é o principal sintoma Da doença de Alzheimer E são duas coisas Que estão Intrinsecamente Associadas ao processo De envelhecimento À medida que a gente Envelhece A gente tende a esquecer mais A gente tende A ter mais Doença de Alzheimer Inclusive aproveitando A gente vê A gente vê também Pessoas jovens Por que tem pessoas Você falou A questão da idade Mas tem pessoas Também na sua adolescência Na sua fase adulta Não chegou a velhice Mas uma pessoa Que esquece tudo Não é? Como é que é isso também? Como é que funciona também? Veja bem Cardoso A queixa de esquecimento Ela é Uma queixa Bem comum Nos consultórios Eu diria De clínicos Em geral É uma queixa Que todos nós Um dia na vida Iremos ter A gente esquecer Alguma coisa É uma coisa É muito comum Agora o que é que preocupa? O que preocupa É que o sintoma Esquecimento É o principal sintoma Da doença de Alzheimer E as pessoas São muito preocupadas Com a doença de Alzheimer Porque a doença É muito debilitante A gente esquece A gente perde A gente perde a noção Do tempo A gente perde a noção De quem são as pessoas Que estão ao nosso redor Então respondendo Sua pergunta Sobre o esquecimento Em fases mais Mais jovens A gente tem Diversas outras causas A doença de Alzheimer Ela é uma doença Bem relacionada Com a idade Acima de 70 anos A gente tem Uma incidência maior Alzheimer em fases Mais jovens Em fases mais Antes É muito raro A gente tem Um quase Que não existe Alzheimer Então qual Qual seria a causa Desses esquecimentos Em idades Mais jovens A principal delas É o transtorno De ansiedade As pessoas que tem facilidade De se preocupar Elas tem um déficit Na atenção Se você está preocupado Com alguma coisa Você não consegue fixar A atenção Em outra coisa Vai colocar uma coisa Um objeto Num lugar Está preocupado Está preocupado com outra coisa Vai Sai A rua Para fazer uma compra Para fazer uma lista De tarefas Mas está preocupado Com alguma outra coisa E você Finda esquecendo Você não se concentra Então A ansiedade É uma das grandes causas Do esquecimento Em idades Mais jovens E em idades Também Futuras Nem sempre O idoso Ele chega Com esquecimento E esse esquecimento É Alzheimer Na maioria das vezes A gente tem algum Transtorno do humor Por trás Ou transtorno de ansiedade Ou mesmo Transtorno depressivo Na velhice Doutor Belizio Tem tratamento Esse esquecimento O que o senhor Conselharia para as pessoas Que tem pessoas idosas Na sua casa E vivem com esse problema Do esquecimento O remédio Para a memória Eu sempre gosto De dizer Que é utilizar A própria memória Você evitar Ficar relaxado De anotar Você ficar relaxado De não confiar Na sua própria memória Você confiar Na agenda Do celular Você confiar No seu computador Confiar num bloco de papel Para lembrar as coisas Então O melhor remédio Para a memória É você utilizar A própria memória A gente chama isso De reserva cognitiva À medida que a gente Faz uma reserva Maior Em idades mais jovens A gente vai colher No futuro Em tudo Que a gente tem No tema Envelhecimento Então Para a gente Tratar Ou prevenir Esquecimento O ideal É que você Identifique Algum transtorno Ou ansiedade Ou se você está Com depressão Ou se você tem Alguma outra doença Trate essa doença E isso vai Vai Consequentemente Fazer com que você Melhore A sua memória Mas um outro exercício Seria exercitar A própria memória Além disso Atividade física Uma dieta balanceada Uma boa noite De sono Faz com que a gente Tenha menos lapsos De memória Faz com que a gente Lembre mais Então A dica é Usar a própria memória E estilo de vida Saudável E aquele idoso Que tomou muito medicamento Tomou muito remédio Isso contribui negativamente Também para a memória Contribui Uma das causas De esquecimento Uma das causas De déficit cognitivo São o uso De medicamentos A gente falou Duas causas Que são Transtornos de humor Falou em Alzheimer Mas uma das grandes Causas De esquecimento São As drogas São os medicamentos Existem muitos medicamentos Que causam Lápis de memória Uma classe De medicamentos Muito comum Causadora De esquecimento São A classe Dos benzo De azepínico Aqueles medicamentos De receita azul Ivatril O clonazepam O diazepam Bromazepam Aquela classe De medicamentos Que são utilizados Para insônia Para tratar A própria ansiedade Esses remédios Quando usados Há muito tempo A longo prazo Eles causam Descognitivo Eles são Tóxicos Para a memória Além de causar Quedas Além de causar Dependência Eles também São muito tóxicos Para a memória Foi um exemplo Que eu dei Mas existe Inúmeros outros Medicamentos Que causam Esquecimento E o idoso A pessoa idosa É uma pessoa Mais vulnerável A ter mais doenças O processo de envelhecimento Ele cursa Com um favorecimento O aparecimento O aparecimento O aparecimento De doenças Então É comum A gente Tratar A gente Ter idosos Usando mais de 3 Mais de 5 medicamentos E que são Principalmente 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 quando se tem Como é que eu posso Como é que eu posso dizer Ele deu esse termo De doença de Alzheimer Um conjunto de sinais De sintomas Que tem um estereótipo Que tem uma característica própria É uma doença Diferente das outras Então O que seria a doença De Alzheimer A doença de Alzheimer Ela é uma Uma doença Crônico-degenerativa Que acontece Na mente No cérebro É uma doença Neurológica Onde a gente Tem perda De neurônios Em áreas Da memória Doutor Belizio Qual o tratamento Então E prevenção Para o Alzheimer A doença De Alzheimer Ela tem Um tratamento Que a gente Considera Farmacológico Que é com medicamento Com o objetivo De retardar A velocidade De progressão Muito se fala Que o Alzheimer Não tem cura Mas a hipertensão Não tem cura O diabetes Não tem cura São doenças Crônico-degenerativas Então o tratamento Ele visa Retardar A doença Anda a 200 km por hora E a gente Com o tratamento A gente freia Ela vai andar Muito lentamente Ela vai progredir Muito lentamente Aquela pessoa Que em um ou dois anos Iria desconhecer tudo Não iria saber Mais fazer nada Ela freia Deixa para Perder essa memória Com 10 15 anos De doença Então existe Tratamento medicamentoso E tem o tratamento Não medicamentoso Terapia ocupacional Fisioterapia Estimulação cognitiva Existem profissionais Que são aptos para isso São as linhas de tratamento Com esses objetivos De frear De preservar As atividades diárias Do paciente E ele conseguir Se autogerir Conseguir ele mesmo Gerir a própria vida Como prevenção São fatores Que estão muito atrelados A hábitos de vida Um fator protetivo Muito bom É a escolaridade As pessoas que tem Mais escolaridade Elas tem um fator protetivo É o controle Das doenças Crônico-degenerativas O controle da hipertensão O controle do diabetes É apto e saudável São uma dieta Rica em fruta Verdura Fibra Com pouco carboidrato Com dose moderada De gorduras A dieta do Mediterrâneo É uma noite boa De sono É o controle Do estresse Também Então são hábitos Saudáveis Associados A estimulação Cognitiva Aumentar Aquilo que a gente Falou anteriormente Aumentar A reserva cognitiva Então esses são A prevenção Que a gente pode orientar Para os nossos Telespectadores Muito obrigado Então Doutor Belizio Neto Geriatra Muito obrigado Pela sua entrevista Aqui no nosso programa Para assistir A gente no Natal Abraço Natal Mossoró O Raios Novos Pela TV Acabo Também com a gente Até o próximo programa Com certeza Mais assuntos Mais temas Sobre envelhecer Com saúde Forte abraço E até o próximo programa Depois de Braças do Forró A gente volta a conversar Aqui com o Marcos O Manhozo Marcos Quem não participa De empresa Quem não Não é trabalhador De carteira assinada Mas quer ir Quer comprar senha Participar lá Levar um quilo de alimento Como é que faz? Boa pergunta Cardoso Aqui em Caicó Algumas pessoas Compraram senhas Para revender Para essas pessoas As empresas Compram cota Para distribuir Com seus funcionários E clientes Ou seja Lá no Moto Taxi Original Eles compraram Uma cota Para revender Estão revendendo Ao preço de 15 reais Lá no Bar do Macaco Também E Valdei Capelereiro Eles compraram Uma cota Estão revendendo Ao preço de 15 reais Em Jardim do Ceridó Você encontra Na banca Do Odival E lá em São José do Ceridó Nossa amiga Ana Maria Em Cruzeta Com Noraida Então Essas pessoas Compraram essas cotas Para revender E estão revendendo Ao preço de 15 reais Ou seja Mesmo você Não sendo trabalhador De carteira assinada Sendo autônomo Você pode ir brincar O seu dia O nosso dia Que é o dia do trabalhador A um preço simbólico De 15 reais Para que essas cotas São vendidas Para pagar os custos Da festa E digo e repito O que se vende Lá no Bar também É revertido Em alimentos E gênero de limpeza Para instituições Carentes aqui em Caicó E na região do Ceridó Obrigado Marcos O manhoso 4 anos Repita para a gente A data do evento Em Caicó Dia 30 de abril Essa data já é marcada Todo dia 30 de abril Independentemente Do dia É a festa Dos trabalhadores do Ceridó A primeira Lembro que foi Numa quarta-feira Esse ano Cai no domingo Que na segunda é feriado Lembra só para fechar Aqui não pode deixar de falar Nós estamos Daqui a pouco É Santana Daqui a pouco Chega novembro E vem mais um Festa do Manhoso É 16ª edição Ano passado Nós tivemos 15 anos Debutando Uma festa maravilhosa E aguardem Que vocês terão Uma grande surpresa Nesses 16 anos Do Forza do Manhoso Valeu Na tela do Conexão Volto já com muito mais No programa de hoje Teremos ainda O quadro Saúde Na TV Teremos o Dr. Belizio Geriatra Teremos também O médico Cleiton Filho Que na verdade Ele Essa parte toda De coluna De braço Perna Sabe tudo Hoje no Saúde Na TV Volto já já Aqui com o programa Conexão RN Na tela Do povo potiguar Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta Nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel Como as pessoas Devem fazer Qual os números De contato Com a empresa V2net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma Deve fazer Pronto O Cardoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br A cidade de Caicó Possui um restaurante Com a maior variedade Da região Comida regionalmente saborosa Carnes selecionadas Saladas diversas E massas Tudo com a qualidade Dos mais exigentes gostos Estando em Caicó Não esqueça de saborear Delícias no ponto certo Ponto certo Rua Ceridó 720 Caicó ONI 3417 4084 Bem amigos O Rio Grande do Norte Pela TV União No programa Conexão RN em Saúde No blog Cardoso Silva Também Nas redes sociais Com a gente Já ao nosso lado O fisioterapeuta Doutor Cleiton Leite Da Center Physio Especialista em coluna Quem não já teve O problema de coluna Eu já tive E você já teve também Então vamos tirar Algumas dúvidas A partir de agora Doutor Cleiton Prazer estar com a gente Nesse segundo programa E hoje o assunto é bem interessante Falar sobre coluna Bom dia Cardoso Bom dia a todos do Conexão RN Realmente é um tema Bastante importante E necessário de discussão Muitas pessoas Infelizmente Sofrem muito da coluna E muitas vezes Não sabem o que fazer Ou então Acabam pegando Caminhos errados E acabam sofrendo Da coluna Por tempo Demasiado Doutor Cleiton O que é a coluna vertebral? Eu costumo dizer Cardoso Que a coluna É como a nossa casa Assim como a nossa casa Ela é composta De colunas Que dá sustentabilidade A casa Ao prédio Ou seja O que foi de estrutura física A nossa coluna também Então a nossa coluna Ela é composta Por vértebras Que dá estrutura Ao nosso corpo Além disso A nossa coluna Ela também tem a função De proteger a medula A medula espinhal Além disso Ela também ajuda A dar movimentos Ao tronco Então a coluna Ela é de suma importância E por ser de suma importância É muito necessário Que haja um cuidado Especial com a nossa coluna E a pessoa só sabe O quanto que a coluna Cardoso É importante Quando ele está com dor Quando ele está com a coluna Coluna travada Quando essa dor E essas limitações Começam a interferir Nas suas atividades De vida diária Começa a interferir Quando ele precisa Fazer uma viagem Começa a interferir Quando ele precisa Dormir bem Não consegue dormir bem Que aliás Tem pessoas que vão dormir E acordam Parece que passaram a noite Trabalhando Com dor na coluna Então é muito importante Que as pessoas saibam Como cuidar Da coluna E é por isso Que nós estamos aqui No Conexão Mas falando Claro Da importância dela Quais as principais funções Realmente da coluna Doutor Cleiton Uma das principais funções É da flexibilidade Ao tronco E sustentação Ao corpo É uma das principais funções A gente sabe Que nós temos Um segmento nervoso Chamado medula E essa medula Ela tem que ser Muito bem protegida Mesmo ela sendo Tão bem protegida Veja que às vezes Acontece algum acidente Automobilismo Por exemplo É uma lesão medular E a pessoa fica Paraplégico Ou tetraplégico E imagina Se não tivesse Uma estrutura Uma coluna Verdadeiramente dito Ao pé da palavra Para proteger a medula Então uma das Importantes funções Da coluna É exatamente Proteger a medula Mas também Da sustentabilidade Da flexibilidade E assim por diante Você tem inclusive Aqui um demonstrativo Dessa coluna Está aqui Olha só Esse material aí Demonstrativo Ele mostra muito bem O que é As vértebras da coluna Exatamente Então aqui a gente vê A coluna Ela é dividida Por regiões Então aqui a gente tem 33 vértebras Compostas de Região cervical Região torácica Torácica alta E torácica baixa E a lombar E você percebe também Cardoso Que as vértebras Elas começam pequenininhas E elas vão aumentando De tamanho e de espessura E chegando na lombar Em maior tamanho E maior espessura Por que? É exatamente a lombar Que sofre a maior carga De peso É a região da coluna Que mais sofre Tanto é a região Que acomete mais o indivíduo Aonde ele chega aqui Na clínica Principalmente 90% É dor na coluna lombar Então a coluna lombar É exatamente essa região A nossa coluna Ela tem Curvas Que são fisiológicas Começando aqui da cervical Que é A lordose cervical Mais embaixo Na região torácica É a cifose Na lombar A lordose Novamente E no sacro A cifose Que na mulher É um pouquinho maior Mais preeminente Exatamente pelo Pelo formato Do quadril Da mulher Então essas são as curvas Quando acontece Um mau uso Dessa coluna Eu posso potencializar Essa lordose Por exemplo Causando uma Hiper lordose Que agora não é mais Fisiológico Agora é patológico E gera muita dor O pescoço Ele fica anteriorizado E a gente precisa cuidar E isso acontece Principalmente Com erros posturais Seja dirigindo Seja no uso Do computador Seja no celular O whatsapp Tem contribuído muito Para aumento Dessas lordoses E isso gera carca Isso gera dor Isso gera tensão Isso gera Contratura muscular E gera um monte De outras coisas Então Para essas causas O que fazer Doutor Cleiton? Muito importante Essas perguntas Na maioria das vezes As pessoas sentem dor E as pessoas vão atrás Do que? Da solução Para essa dor E as pessoas Muitas vezes Nenhum especialista Procuram Elas vão a uma farmácia A um balcão de farmácia E compram o medicamento Eu quero chamar a sua atenção Em casa Para que não faça isso Procure sempre um especialista Você tem ortopedistas Você também tem um fisioterapeuta Eu gosto muito, Cardoso De fazer um trabalho Multidisciplinar Eu atendo Em parceria Com o ortopedista Com o reumatologista Com o geriatra Ele passa a parte medicamentosa Mas ele encaminha Para o fisioterapeuta Que é o fisioterapeuta Que vai tratar Essa disfunção Se eu tratar Só a dor Mas eu não tratar A causa Essa dor vai voltar Então eu tenho que tratar A disfunção Que está causando Essa dor Quantas vezes Chega alguém Na minha clínica Aqui na clínica Com uma rotação Vertebral Por exemplo E na osteopatia A gente consegue Fazer uma manipulação Ajustando essa vértebra E essa dor vai embora A gente faz uma liberação Por exemplo Da fáscia muscular A gente encontra Aqueles pontos de tensão Que estão gerando Aquela dor E a gente ainda faz orientações Para que essa pessoa Melhore a sua postura Se posicione corretamente Na hora de dormir Na hora de trabalhar Na hora de dirigir Na hora de sentar Na hora de levantar E assim sucessivamente É um trabalho holístico Tem que ser feito De forma holística Visando tudo Eu não posso pegar Um ponto de dor E apenas tratar a dor Porque a dor vai voltar Então crianças Jovens Que se sentam Na sala de aula De forma incorreta A tendência também É absorver De forma até Um pouco negativa A questão do estudo Porque acaba Tendo dor na coluna E desviando a atenção Da sala de aula também Sem sombra de dúvida Interfere negativamente Na qualidade de vida Sem sombra de dúvida Aconteceu comigo Na faculdade Eu tinha períodos Que eu tinha que assistir A aula em pé Tamanho era dor Na minha coluna lombar E eu não tinha Nenhuma disfunção Na coluna Era só encurtamento E sedentarismo demais Eu não fazia atividade física E acabava gerando Uma carga mecânica Na minha coluna E gerando dor E aí a gente percebe Que quando eu comecei A aprender no curso A importância da postura A minha dor acabou Aí eu comecei A fazer atividade física Que é muito importante Você que está ouvindo Se não está fazendo Atividade física Comece a fazer hoje Seja uma caminhada Seja uma ido Seja uma academia Uma bicicleta Um zumba Não importa Você precisa movimentar o corpo Precisa movimentar o corpo E aí a partir daí Você corrige sua postura E você pode evitar N dores Principalmente na coluna lombar Então é muito importante Sem contar Que quando você senta incorretamente Você tem uma tendência A promover uma posição sifótica Ou seja Você encurta a cadeia muscular anterior Do tronco E isso ao passar do tempo Ao passar dos anos De forma crônica Vai gerando dor E dor E causando uma tensão Lá atrás Onde pega trapézio Levantador da escápula Paravertebrais Eretores da espinha E assim por diante Tem que cuidar E a melhor forma De cuidar da coluna Cardoso É prevenir as lesões Na coluna Doutor Cleiton Leite É especialista em coluna Onde fica Centro Físio Em Caicó Doutor Cleiton Filho Como fazer Para as pessoas Que ficaram interessadas Em também procurá-lo Para pessoalmente Discutir o problema Cardoso A nossa clínica Fica localizada Aqui no Penedo Aqui em Caicó Em frente Ao antigo bar Bode assado E ao lado do SENAC É muito fácil Telefone é 3421-3668 Temos toda uma equipe Preparada Nós somos Quatro profissionais Eu como especialista Na reabilitação Das lesões Biomecâncias Da coluna vertebral Mas nós temos Doutora Júlia Nós temos Doutora Camila Trabalha muito bem Com pilates Nós temos pilates Aqui em solo Que é excelente Na evolução do tratamento Na recuperação Das lesões Na coluna Nós temos A parte da piscina Que é a hidroterapia Nós temos A hidroginástica Nós temos A acupuntura A clínica É um centro de reabilitação Onde nós estamos Cada vez mais Preparados Para atender Eu estive agora No meio de março Em São Paulo Fazendo um curso Pela MOVE De reabilitação No tratamento Da hernia de disco Terapia manual E é um espetáculo Como a gente tem conseguido Ajudar nossos pacientes Usando apenas As mãos Que Deus deixou Para que a gente possa Dar vida E vida com qualidade Doutor Cleiton Ele fala E sabe o que diz Muito obrigado Até o próximo programa Se Deus quiser Tenham todos Um excelente final de semana E até o próximo sábado Aqui com novas dicas de saúde Continuando Falando sobre coluna Muito bem Conexão RN Em saúde No Conexão Na TV União E também no nosso blog Cardoso Silva Muito obrigado Não Em refere No Conexão O que Deus Kakal O que Deus… Talcm Ou até o próximo vício No Conexão Que Deus Que Deus É Que Deus O que Deus Que Deus Que Deus Que Deus Que Deus Obrigado.